Eu sei que muita gente acompanha o nosso programa sempre Tem algumas pessoas que, claro, não podem, né? Tem coisa pra fazer e tal Que, aliás, eu acho que não justifica, né? Porque domingo é domingo, né, gente? É de você relaxar, de ver um bom programa Programa colorido, cheio de energia, sabe? Que começa com P e termina com A Vanessa! Voltei, voltei Aí, né? Tudo bem, eu sei que tem muita gente que É, vai fazer qualquer outras coisinhas aí Até mudar de canal, eu acho isso uma bobeira também, né? Ficar pra nós, não tem nada, conta, tal Mas, né? Tudo a favor é esse Nada contra os outros, mas tudo a favor é esse Planeta Xuxa Se eu fosse, eu estava ligadinho no planetinha Redondinho, bonitinho e tal e tal Mas, voltando no nosso papo Pois é, duas ou três semanas Aconteceu uma coisa legal, não sei Duas ou três semanas